Meque, meque, família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. De quem são os milhares de dólares encontrados na África do Sul? Plataforma 27 de maio quer que João Lourenço peça desculpas às vítimas em nome do MPLA. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, meu amigo. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto antes de ver o livro novo. É isto mesmo. De quem são os milhares de dólares encontrados na África do Sul? Mas antes de entrarmos na matéria, eu quero sugerir aqui um livro do autor Paulo Biala, da Biala International, com título A Sabedoria do Homem Vencedor, que está disponível em forma física e digital. Em forma física está no valor de 4 mil kwanza e digital no valor de 3 mil kwanza. Preços da igreja, tem que entender? E para você adquirir esses livros, é só você ir na descrição do vídeo, ter novos contatos, quer seja o WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. Adquira que é de extrema importância, é muito importante, ok? Então, sem mais dúvidas, vai ser mais longas. Vamos para a notícia. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto antes de ver o livro novo. É isto mesmo, né? De quem são os milhares de dólares encontrados na África do Sul? Está a entender? E a unita maior partido da oposição angolana considera escândalo financeiro e exige esclarecimento sobre as mais de 40 caixas de dólares divulgadas nas redes sociais supostamente pertencentes às entidades angolanas. O portavoz daquele partido, Marcial Dachala, apela que se faça a investigação e se responsabilize as entidades envolvidas no referido escândalo. Segundo Dachala, o aparecimento das mais 40 caixas com dinheiro divulgado nas redes sociais supostamente pertencente às entidades angolanas é mais um escândalo nacional, onde pode estar envolvido autodirigente, seja lá ele quem for. Isso é um escândalo, não é de outra classificação. É um escândalo, disse Marcial Dachala, disse que deve ser feita uma investigação imparcial para que se responsabilize a entidade envolvida no referido escândalo. É bom que as autoridades investiguem e se comprovem de quem este dinheiro, e se comprovar que este balurdo, que ainda pelas redes sociais pertence a um dirigente angolano, esse deve ser um dos melhores clientes da PGR e nós devemos acompanhar, disse. O decreto tentou contacitar o serviço de investigação criminal, mas sem sucesso, mas também atendeu ao nosso telefonema, procurador Álvaro João, portavoz da PGR e Albino Carlos do MPLA. Olha, também não atendeu, também não atendeu o nosso telefonema, procurador Álvaro João, portavoz da PGR e Albino Carlos do MPLA. Fonte, o decreto. E a família, também como disse lá no comecinho, a Free Mind, Free World, Porn to World, escreve aqui que Plataforma 27 de Maio quer que João Lourenço peça desculpas às vítimas em nome do MPLA. A Plataforma 27 de Maio defende que o presidente angolano João Lourenço, na qualidade de mais alto representante da nação e do partido no poder MPLA, deve pedir desculpas públicas às vítimas da tentativa de golpe de Estado, conhecida como 27 de Maio de 1977. Fonte, Free Mind, Free World.org, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go! A proposta foi apresentada na semana passada na reunião da Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICUP, à altura em que foi feito um balanço de 2020, e contribui, segundo João Saraiva de Carvalho, ele próprio órfão do 27 de Maio, para pôr fim ao silêncio achamos que é muito importante esse pedido de desculpas em nome da nação, tal como aconteceu noutros casos, e deve ser feito pela mais alta figura do Estado e do partido. Como se justificam quase 44 anos de silêncio, questionou, salientando que se trata de justiça básica. O 27 de Maio refere-se aos acontecimentos sangrentos que tiveram lugar, em 1977, após um alegado golpe falhado contra António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, que resultaram em milhares de mortos durante o combate ao chamado fracionismo dentro do MPLA, segundo sobreviventes e analistas. Acredito que, dentro do partido, haja pessoas que não concordam com isto, o silêncio. Parece que não se passa nada, reforçou, sublinhando que as vítimas merecem respostas e têm o direito de saber o que aconteceu. Sublinhando a mensagem de união e voz única da Plataforma 27 de Maio, que congrega três organizações de familiares das vítimas da repressão de 1977 no país, João Saraiva de Carvalho assinalou que sobreviventes, que foram espancados e torturados, mas também os órfãos como o seu caso, filho do militar Gilberto Saraiva de Carvalho ou de João Vandunem, filho de Cita Valos e de José Vandunem, esse membros do comitê central do MPLA ninguém me diz nada, sobre a morte do pai, desaparecido no Moxico. Já ouvi muitas histórias, mas o que quero mesmo saber é a história oficial, porque não há nada oficial sobre o que se passou. Estamos muito focados nisso, queremos saber o que aconteceu, onde estão os corpos, respostas que nos permitam fazer os funerais e o luto. Já chega, estamos cansados, desabafou. Apesar de tudo, fez um balanço positivo do trabalho desenvolvido pela Civicop em 2020, por ter trazido o tema para a agenda política, mas considerou que é necessário ir mais longe, sobretudo no que diz respeito às certidões de óbito. O coordenador da Civicop e ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, informou, na sexta-feira passada, durante a décimo primeira reunião do órgão, que foram recebidos na Comissão 14 pedidos de emissão de certidões de óbito até ao momento Francisco Queiroz assinalou, na altura, que apesar de se tratar de uma comissão para atender todos os conflitos políticos ocorridos no país desde o dia 11 de novembro de 1975 a 4 de abril de 2002, o processo dos acontecimentos de 27 de maio têm tido maior destaque e absorve quase a totalidade dos trabalhos desta comissão. Para João Saraiva de Carvalho, o número de certidões pedidas é muito reduzido face às vítimas de conflitos políticos. Só no processo do 27 de maio, os números apontam para 30 mil, é estranho só aparecer em 14 pedidos, afirmou, destacando que as vítimas deste processo reclamam mais do que uma certidão administrativa nós não aceitamos uma certidão de óbito administrativa, queremos saber o que aconteceu, como aconteceu e quando, destacou, garantindo, desta vez, não vamos parar. Entre as propostas apresentadas à Civicop figuram ainda a constituição de uma comissão, subcomissão do Grupo Técnico-Científico, específica para o processo do 27 de maio de 1977, a identificação dos responsáveis pelos desaparecimentos forçados, que não devem ser considerados vítimas e definir como tarefa central da Comissão de Avariguação e Certificação de Óbitos, a localização dos restos mortais, exumação, reconhecimento das vítimas, pelo teste de ADN, confirmação da causa da morte e emissão das certidões de óbito.